A deusano velho, feliz ano novo, E tudo se realize, o ano que vai nascer. Muito dinheiro doce, aonde se atar e vender. A deusano velho, feliz ano novo, E tudo se realize, o ano que vai nascer. Muito dinheiro doce, aonde se atar e vender. A deusano velho, feliz ano novo, A deusano velho, feliz ano novo, Tá chegando a hora do direito Tá chegando a hora do direito Tchau, tchau. Tá bonito, hein? Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom, mas é que meia Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, itagana ou aleboa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separada Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho A lena nova também ferro e companheiro Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem deixe viver fora da lagoa Tô resolvido ao contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Amém